Salve, salve galerinha, beleza? Boa noite, boa noite, tamo aqui no Boteco do Jair Dar um salve aí pra vocês, galera, antes do mais nada aí, deixa eu ver aqui, já são 9 horas da noite Hoje é dia... deixa eu ver aqui, acho que é dia 31, né? 31 de agosto de 2016 Último dia do mês, fechando o mês aí, galera, eu vou fazer um vídeo aqui Como todo mundo sabe, eu gosto de tomar uma cervejinha e a minha cerveja preferida no Brasil Sempre foi a Budweiser, sempre gostei demais Tomei muita cerveja, mas eu gostava... quando eu dava, eu comprava a Budweiser Aquela vermelhinha, né? Gostosa, caramba, tem até um chaveirinho dela aqui Um abridor, esse aqui, ó Então, o assunto é o seguinte Deixa eu mostrar aqui, antes de mais nada Deixa eu tirar aqui Olha as minhas abóboras ali, ó Minha colheita, da minha horta, hein? Eu plantei a semente, cresceu e nasceu as abóboras, viu? E ainda tem mais umas verdinhas hoje que já tá lá no arroz preparado Então, galera, a situação é o seguinte Eu, no Brasil tem, tem também Eu quero falar sobre uma cerveja É... da gente que é do boteco, a gente costuma tomar cerveja até Impanzinac, né? Naquela cerveja A Kaiser, Skol, Brahma Cerveja que, ela não é obrigatoriamente De ter o malte, né? A cevada Ele diz que ele tem que ter tantos por cento de cereais Aí no Brasil, eles colocam milho, arroz, sei lá o que mais Coloca ali, mas a gente toma Só que a gente toma pra ficar bêbado Pra ficar, sentir mesmo o trem ferver E depois você aprenda a conhecer um pouco cerveja Conhecer não, né? Começa a sentir um pouco o gosto E aprender, você acaba vendo O quanto tem uma diferença Uma cerveja boa Galera, eu quero... não é propaganda Antes do mais nada É só uma recomendação E... pra vocês Que puder Não é caro, no Brasil aí Você acha barato também Essa cerveja aqui, ó Aleph Cara Pra mim Uma das melhores cervejas que eu já tomei Pode ter cerveja boa Ela é belga, viu? Bom, a caixa dela aqui, ó Ela é belga Ela é... depois vocês pesquisam aí pra mim Coloca aí no... nos comentários Sobre essa cerveja Ela é de 1240 O ano dela Eu comprei uma caixa aqui, ó Vocês estão vendo aqui Deixa eu mostrar aqui no chão Tá vendo ali? Uma caixinha Ela veio 24 Ela equivale o valor de 200 reais Ela tá aqui Tava em promoção Ó Na... na Dender Ela é 60 Franco suíço Ela tava com 30% de desconto Ficou por 40.80 Franco suíço O valor dela original é 60 Franco suíço Isso equivale a 200 reais Do Brasil Essa caixa com 24 Garrafinha dessa aqui E... Eu vou falar pra vocês Se você tiver oportunidade Deixa eu baixar um pouquinho aqui Tiver não, né? Você tem, né? Não é o fim do mundo É... A hora que você for no mercado, cara Vai lá no negócio de cerveja E pega essa cerveja aqui Aleph E toma Ela tem um selinho aqui, ó Essa aqui tá geladinha Pega, vai no mercado lá E toma E compra essa cervejinha aqui pra vocês A Aleph Ela é uma cerveja belga E eu vou falar pra vocês, hein? Depois vocês comentam Compra e toma Pelo menos uma garrafinha Ó Aleph Isso é cerveja de verdade Sinceramente Eu... Pra mim Uma das maiores cervejas que eu já vi Cara, é incrível Ela é diferente de tudo, viu? Ela é... É macia É... Cremosa É... O volume dela é 6.6, viu? É um pouco mais do que é comum Cerveja comum E... Olha É diferente de tudo que você pensar Cerveja É uma delícia Um espetáculo Santeio, então Quando tiver oportunidade Compra no mercado Não tá fazendo propaganda Só quero passar uma dica Tem muita gente que conhece Ah, isso aí não é Segredo também, né? Tem qualquer mercado do Brasil Então, é... Não é coisa de outro mundo Mas, te garanto pra vocês Vocês vão gostar Uma cerveja especial E aqui Um outro produto Que eu vou mostrar pra vocês Ó Esse aqui é um whisky Também É um Jameson Ele é... Deixa eu ver É da Irlanda É um whisky Irlandês Ele também É considerado um Top, top, top Dos whisky Muito bom, hein? Apesar que eu gosto Do Jack Dennis Mas Eu vou Por recomendação Do médico Vou experimentar Eu não sei O médico falou Escreveu a receita Sabe como é que esse negócio É a receita de médico A gente não entende Muito bem Por causa das escritas Ali Tá meio Borranhado Sei que tava escrito Nesse aqui lá Tá com problema No olho No ouvido E... Eu não sei Deu a receita Só entendi a parte Ela pinga Três vezes ao dia Então Tomando a dose da mãe Nossa, cara Que delícia O Atsuda Yada Lá de Leme Olha aí Atsuda Esse senhor Nectar dos deuses Viu? Quando eu for aí Pra Leme Eu vou levar Uma garrafa Pra você, meu amigo Supermercado do Japão Lá em Leme Meu amigão Gente boa pra caramba Piloto de Kombi Japonês Do melhor qualidade, hein? Grande Atsuda Yada Um abraço também Pro meu amigo Marcelo Leninski Lá de Montenegro Rio Grande do Sul Pessoal do Rio Grande do Sul Um abraço Se eu ficar aqui Mandando, gente Abraço pra todo mundo Aí Nós vamos ficar Até amanhã, viu? Mas eu vou Mandar um salve aí Especial Pra... O pessoal De... Que sempre acompanha aí Deixa eu achar aqui Aí fica bonito E eu vou fazer um... Uma brincadeira com vocês aí E na sequência aí Eu vou fazer... Passar um... Um salve pra toda a galera aí Então vai lá Então vai lá Vamos começar por Santa Catarina Depois eu vou pro Rio Grande do Sul Um salve então pra Abdom Batista Terra do meu amigo Santinho Abelardo Luz Agrolândia Agronômia Agronômica, né? Água doce Águas de Chapecó Águas frias Águas bordas Alfredo Wagner Alto Bela Vista Anchieta Angelina Anitta Galibaldi Anitápolis Antônio Carlos Esses são todos os municípios de Santa Catarina, hein? Apiúna Arabutã Araquari Araraquara Armazém Arroio 30 Arvoredo Ascurra Atalanta Aurora Balneário Arroio do Silva Balneário Barra do Sul Balneário Camboriú Balneário de Pissarra Meu amigo lá que trabalha com a caçamba lá Balneário de Gaivota Bandeirantes Barra Bonita Barra Veia Bela Vista do Todo Belmonte Beniguito Novo Iguaçu Blumenau Boicana do Sul Bom Jardim da Serra Bom Jesus Bom Jesus do Oeste Bom Retiro Bombinhas Botuverá Braço do Norte Braço do Trombudo Brumenópolis Brusque Caçador Caibi Calmon Camboriú Campo Alegre Campo Bela do Sul Campo Ere Campos Novos Lindas Tela de Campos Novos Canelinha Canoinhas Campo Alto Muito bonito Capinzal Lá embaixo Capinzal Já fiz um serviço lá em Capinzal Capivari de Baixo Catanduvas Caxambu do Sul Celso Ramos Ali Litoral Perto de Florianópolis Cerro Negro Chapadão do Lajado Chapecó Cocal do Sul Concorda Corderira Antes Coronel Frita Coronel Martins Correia Pinto Lá Capital do Papel Com o Paco Criúma Terra da Câmara Fria Cunhaporã Lá na Divisa Lá É Cuiatai Curitibano Descanso Dionísio Serqueira Dona Ema Doutor Pedrinho Nossa Morei entre rios Hermo Herval Velho Faxinaldo Guedes Flor do Sertão Florianópolis Capital Evidente Formosa do Sul Furquilinha Fraiburgo Frei Rogério Frei Rogério É da época Da 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 Revolução Que teve em Irani Aquelas partes Ali Da Revolução Do Contestado Da Guerra Do Contestado É Por isso tem o nome De Frei Rogério Galvão Garapaba Garopaba Garuva Gaspar Governador Celso Ramos Grão Paraná Gravatal Guabiroba Guaraciaba Guaramirim Guarajá do Sul Guatambu Herval do Oeste Ibiã Ibirique Ibirama Minha Terra Onde eu fui registrado Isara Ilhota Terra do Alex Schneider Meu amigo Imari Ibituba Imbuia Já morei em Imbuia Indaial Iomere Ipirá 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 do Oeste Ipiaçu Ipumirim Iraseminha Irania Lá em cima Irati Iriópolis Itá Itaiópolis Também conheço Itajair Itapema Itapiranga Itapuá Itupuranga Jaborá Jacinto Machado Jagoruna Jaraguá do Sul Jordinópolis Joaçaba Joinville José Boiteuso Onde eu fui batizado Minha cidade Jupiá Lacerdópolis Lages Lá Terra do meu amigo Maurício Gente boa Da Cris Base Laguna Lajado Grande Laurentino Terra do meu tio Lauro Milho Lembão Regi Leoberto Leal Leoberto Leal Lindóia do Sul Lontra Luiz Alves Terra da Cachaça Lucerna Macieira Mafra Major Gercino Major Vieira Maracajá Maravilha Marena Massaranduba Terra de Arroz Matos Costa Meleiro Mirim Doce Morei Mirim Doce Modelo Mundai Monte Carlos Monte Castelo Morro da Fumaça Morro Grande Navegantes Tem meus primos Morem Navegantes Pedro Barco Pessoal lá Nova Erechim Nova Itaberava Nova Trento Onde tem a Madre Paulina Nova Veneza Meu amigo César Lá de Nova Trento Nova Veneza Nova Horizonte Orles Otacílio Costa Ouro Ouro Verde Paial Painel Paiossa Palma Sola Palmeira Palmitos Papanduva Paraíso Papanduva Minha amiga Lá de Papanduva Ele foi lá me encontrar Um dia Lá no pé da igreja Paraíso Passo de Tocos Passo Maia Paulo Lopes Linda Paulo Lopes Litoral Secretarina Pedras Grande Penha Também Litoral Piritiba Petrolanda Pinhalzinho Morem Pinhalzinho Pinheiro Preto Pirantuba Planalto Alegre Pomerode Terra que só tem Alemão Lá é Alemanha Deixa eu molhar o bico Aqui né galera Nossa Tá ficando pesado Onde é que eu parei Pomerode Ponte Alta Linda Ponte Alta Ponte Alta do Norte Praticamente Gordada Ponte Serrada Porto Belo Porto União Pouso Redondo Praia Grande Presidente Castelo Branco Presidente Getúlio Presidente Nereu Princesa Quilombo Nossa Achei que tinha tanto Assim Rapaz Deixa eu ver Nossa Onde é que eu parei Tem mais uns Os oito Deixa eu ver Nossa Se não eu não falar tudo Agora a pessoa vai ficar brava Presidente Nereu Presidente Nereu São Cristóvão São Cristóvão São Cristóvão do Sul Já passei por lá São Domingos São Francisco do Sul Onde tem o Porto Um dos primeiros Portos Do Brasil Se não me engano São João Batista São João de Itapiriu São João do Oeste São João do Sul São Joaquim Terra mais fria do mundo São José São José do Cedo São José do Serrito Meus amigos lá São Lourenço do Oeste São Lugero São Martinho São Miguel da Boa Vista São Miguel do Oeste São Pedro de Alcântio Saudades Schroeder Seara Serra Alta Siderópolis Sombrio Terra dos Calçados Pessoal trabalha no calçado Sul Brasil Tayó Terra da minha mãe Morei em Tayó Ribeirão do Ouro Tangará Tigrinhos Tijucas Timbé do Sul Timbó Timbó Grande Três Barra Treviso Treze de Maio Treze Tília Trombudo Central Tubarão Conhece Tubarão Terra da minha Antecedentes da minha mãe Tunápolis Turvo União do Oeste Ubirici A Serra do Ubirici Bonita Uprema Uruçanga Varjão Vard Varj Bonita Vidal Ramo Videira Vitor Meirelli Vitor Mansu Também Morei Xancherê Xão Vantina Xaxim E Xártia Todos os municípios de Santa Catarina Um abraço para todos os Catarina Comecei por Santa Catarina Que é a terra que eu nasci Valeu galera Fica a dica Cervejinha leve Vocês vão gostar Essa cerveja Sei lá Cada um pode ter um gosto diferente Mas eu tenho certeza Que quem Gosta uma cerveja Vai gostar dela Valeu galera Dá um joinha no vídeo Que é o que motiva a gente A fazer os vídeos Estamos aqui no meu botequinho Aqui em casa Não dá para pôr som Porque senão o YouTube bloqueia Por causa dos direitos autorais Olha as abobrões Que eu colhi aqui Me dá uma receita Com o que fica boa Essa abóbora Dá uma receita Nos comentários Eu não pesquisei Nada sobre essa cerveja Então dá uma pesquisada Para mim Põe nos comentários Me diga o que é a cerveja Como é que ela é feita Onde é que ela é feita Quando é que ela começou Porque Vou ficar contente de saber Vou ler os comentários Valeu galera Um abraço Tchau